E aí, como é que tá o seu momento? Você tá passando por alguma dificuldade, alguma situação específica? Olha, às vezes é bom a gente consultar oráculos como esse, tá? Justamente pra entender o que tá acontecendo, ou pelo menos ter uma luz no final do túnel em relação a uma problemática específica. Eu sigo em cada caso, aqui é um caso. Então, todo conselho que você receber de um oráculo no vídeo como esse, você tem que pegar e adequar de acordo com a sua situação, tá? Porque cada um é cada um, né? Cada um sabe a cruz que tá carregando. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai ver um aconselhamento sobre o seu momento. Olá a todos os amigos e amigas aqui da Servo do Seu Zé, que quem fala é a Babi. Pra você que tá chegando aqui agora na Servo, é muito simples, tá bom? Só se inscrever, ativar o sininho e assinar lá em todas. Fazendo isso, você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que eu lanço aqui durante a semana inteira nesse canal, tá bom? Meu Instagram tá passando aqui embaixo agora. Me segue também lá, pra você conhecer um pouco mais sobre mim, entendeu? Inclusive, coisas acerca do acervo, eu posto lá também. Sorteios, pretendo fazer. Então, vale a pena me seguir também no meu Instagram, tá? Vamos organizar as cartas agora, pra gente começar a ver os aconselhamentos especiais que o seu Zé tem pra trazer aqui pra vocês, através do oráculo dele? Bom, temos aqui três montinhos disponíveis pra você escolher, tá? E agora, nesse momento, eu peço a sua concentração, tá? E, inclusive, que você escolha com calma aí qual que mais te interessa. Se você é rápido, já escolheu, fica aí que eu já já vou começar, tá? Pra você que não escolheu ainda, é muito simples. Tá? Sem pressa, é só dar uma pausa no vídeo e depois apertar o play pra dar continuidade, tá bom? Vamos começar a nos organizar aqui? Então, eu vou pegar o 2, que eu vou colocar aqui no alto, aqui em cima, tá? Que a gente vai ver o 1 e o 3 aqui. E o 1, eu vou abrir agora. Pra quem escolheu o 1, sobre o seu momento, tá? Pegar o conselho adequado, tá, gente? De acordo com a sua situação, tá bom? Realmente, é um momento de desgastes, tá? Eu vejo aqui uma pessoa muito cansada, tá? Essa pessoa, ela precisa sentar um pouco e acredito que ter um pouco também de discernimento em relação a tudo que vem acontecendo com ela, tá? São situações negativas, na maioria, tá? Essas situações negativas vêm te afetando de uma forma incomum, tá? Tem que tomar cuidado pra não começar a afetar a sua saúde. Se é que já não está afetando... Geralmente, quando a gente passa por algumas dificuldades, né, pessoal? Acaba aqui virando um problema a ver com a enfermidade, né? Isso acontece muito. Muitas pessoas passam até mal, tem problemas cardíacos, pressão alta. Justamente por conta de tantos aborrecimentos. Quantas pessoas a gente não vê aí, ó... Tendo algum problema desse tipo a ver com emoções... O lado cardíaco, a cabeça, né, por conta de problemas. E aqui, seu Zé diz, ó... Tome cuidado. Cuidado com essas coisas que vêm acontecendo, tá? Muita coisa aí que está acontecendo vai te fazer mal. Então, chegou a hora de você... No caso, ou você se afasta ou dá um tempo em tudo isso que está te fazendo mal, tá? Para um pouco, se afasta, reflete, tá? Que antes, você passando por algum tipo de dificuldade, mas com a sua cabeça sã. Agora, se você for para algum tipo de situação, e no caso, você continuar nesse tipo de situação... Até com sua saúde afetada, é melhor você se afastar. Você já tem um não, né? Então, é isso. Não é soltar o louco, né? Não é meter o louco. Mas também, é o momento aqui que eu estou falando, é que esse pessoal que escolheu o Monte Número 1 em relação ao momento dele... Eles precisam se afastar um pouco dos atritos, das indiferenças, das dificuldades. Esses atritos, indiferenças e dificuldades podem ser qualquer coisa. Podem ser pessoas, podem ser situações. Dá um tempo nisso, tá? Escuta o que o oráculo está falando, que é para o seu bem. Tá? É para você ficar bem, ficar de boa. Tá bom? Como o seu Zé diz aqui, não perca o seu tempo com maus investimentos. Tá? Talvez seja um mau investimento de qualquer tipo de âmbito afetivo, financeiro, social, amizades, né? Falsas amizades, por exemplo. E os maus investimentos já foram. Esquece, deixa para lá. E vão vir novos investimentos no seu caminho. Mas para que esses novos investimentos venham, há necessidade desse afastamento. Tá bom? Para quem escolheu o número dois, o nosso amigo diz o seguinte. Seu momento... O seu momento está tendo alguns contrastes. Pode ser uma pessoa que está tendo altos e baixos. Tá? Por um lado é bom, mas por outro não. São perdas e ganhos. Tá? E pela quantidade de cartas escuras, a gente entende que são mais perdas do que ganhos. Tem algo desnivelado aí, tá? Na sua vida social, emotiva e espiritual. Tá? No início... Pelo menos no início do ano vigente ao qual você está assistindo esse vídeo. E também ao momento ao qual você também está assistindo esse vídeo. Seja lá em qual mês for, em qual ano for. Essa mensagem é para você. Tá? Eu entendo aqui que há uma energia contrária no seu jogo. Essa energia contrária, ela é oriunda de terceiros ou não. Tá? Essa energia contrária, ela tem que ser neutralizada. Senão as coisas realmente ficam muito difíceis. No seu momento aqui, ele é mais afetado por uma coisa muito recorrente no mundo de hoje em dia. A inveja. As pessoas invejosas, quando estão insatisfeitas com o sucesso de alguém, o que elas fazem? Elas invejam, fazem fofoca, inventam histórias. E é o que eu vejo aqui. Pessoas sendo vítimas em excesso disso. O grupo do pessoal do número 2 é especificamente isso. Gera uma negatividade muito grande. Tem alguém até estragando a sua imagem para outras pessoas. A fofoca, né? A fofoca, ela destrói qualquer coisa boa que possa existir. O ser humano, todo ser humano devia abolir uma coisa na vida deles. A fofoca é a primeira coisa que deveria ser abolida. Abolindo a fofoca, muita coisa ruim acaba, sabia? E a fofoca se faz presente nessa mesa. Como se livrar de fofocas, Babi? Seu Zé fala alguma coisa aí. Seu Zé diz o seguinte. Chegou o momento de não mostrar os seus ganhos, tá? E as perdas, deixem que os fofoqueiros vejam. E deixem de levar atrás com as perdas. Deixem de achar que vocês só perdem na vida. E quando eles derem por si, vocês já vão estar no topo e bem distantes de todas essas energias ruins. Porque enquanto vocês estiverem aqui parados a essas pessoas negativas, né? Fica bem difícil mesmo se afastar. Mas aquele que não faz fofoca, aquele que não se envolve, aquele que não se mistura, ele evolui. E você vai evoluir a qualquer momento. Mas você tem que se manter afastado dessas pessoas. Ou pelo menos não agir como elas. Eu vejo aqui que você vai crescer e vai ter a oportunidade de se afastar. De todo esse povo aí, entendeu? Que tá inquisilando contigo, tá? Então, aqui é o momento. É o momento certo, a hora certa, tá? Esse momento certo, essa hora certa vai chegar. Quando ele chegar, você agarra ele com todas as suas forças, tá? Número 3 agora, o nosso amigo traz a seguinte mensagem pro pessoal. No número 3, aqui foi bem mais leve que o 2 e o 1, tá? Aqui são pessoas que vivem momentos de adversidades. Essas adversidades, esses atritos podem ser de âmbito a ver com a família. Discórdia, as pessoas que não aceitam alguma coisa que você é, alguma coisa que você faça. Alguma coisa que você acha que é bom pra você. E geralmente isso acontece muito em ambiente familiar, né? Que as pessoas acham que você tem que fazer aquilo que eles querem. Não o que você quer. E não é bem assim que a banda toca, né? E eu vejo aqui, no caso, expectativas e ganhos, tá? Mas aí é que tá. Não escute as palavras alheias. Você tem que escutar, no caso, a palavra da sua intuição. O que você tem aqui. A partir do momento que você ouvir o que você tem aqui, muita coisa boa vai acontecer pra você. Mas enquanto você não ouvir o que você tem aqui, ouvir o que os outros falam de você, aí realmente fica difícil ter esse alcance para as coisas boas que estão por vir nos seus caminhos. Tem muita situação aí na sua vida que tá estagnada, tá? E que a necessidade dessa sua posição em relação à sua vida, de não ouvir o que os outros falam, de não seguir o que os outros acham que é bom pra você, tá? Esperando o momento certo de acontecer, né? Então, muda um pouco. Escuta mais a sua intuição, vai por mim. Tem muita coisa aqui boa pra acontecer. E, no caso, tapar os seus ouvidos. Ou então, peneirar o que os outros falam, que eles acham que é bom pra você. As pessoas acham, elas não sabem de nada. Só a gente sabe dos nossos problemas, né? Então, é essa a mensagem que ele passa aqui na parte do pessoal do número 3, tá? Bom, pessoal, esses foram os aconselhamentos de hoje, tá? Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha aí com o seu amigo, com sua amiga pra ele também ouvir um aconselhamento especial do carteado do seu Zé, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Vou deixando um grande axé pra todo mundo. E até o próximo vídeo.